Bom dia, bom dia ouvintes da VBC, é um prazer estar com vocês. Realmente estamos na nossa 12ª edição da campanha Chorna de Implência. Iniciamos agora, 1º de agosto já, as possíveis negociações. Estamos ainda na fase final de cadastramento dos comerciantes ou das lojas empreendedoras que queiram participar da campanha e ela tem tido aí um sucesso bastante bom. É uma forma, é um programa desenvolvido pela ASSISC, aonde o consumidor inadimplente pode fazer seus pagamentos sem juros e sem correção e voltar a ter crédito. Ela passa a ser bom porque dá uma oportunidade para o consumidor inadimplente regularizar sua situação e voltar a ter crédito. E para o comerciante, uma forma de receber recursos que provavelmente poderiam estar perdidos e a dinheiro em caixa. E como que as pessoas podem fazer as suas negociações? Olha, ela precisa se dirigir à nossa unidade no mercado municipal, é no Box 2, a ASSISC tem lá uma unidade no mercado municipal. E lá nós vamos ter funcionários especializados para dar todas as informações. Ele vai fazer um levantamento, ver aonde essa pessoa está negativada, verificar se essa empresa que a pessoa está negativada é adepto à campanha e aí ele intermedia o recebimento do devedor para o credor. É uma oportunidade também, de repente, de quitar as suas dívidas com abatimento de juros numa oportunidade aí do Campanha Choina de Implência. É essa que é o grande mote. Esse consumidor regulariza as suas pendências comerciais e volta a ter crédito na praça, podendo novamente aí desfrutar de compras nas lojas que fazem crediário. Jornal TBC Web